bom dia pessoal sou do canal de tudo um pouco com roseni olhei pra vocês verem ó tive que descer do ônibus porque não tem como chegar no serviço o trânsito está tudo agarrado foi a pé andando por aqui até chegar no serviço agora desse jeito nossa situação o brasil nós tá difícil não sei nem o que está acontecendo eles estão pondo fogo no anel rodoviado no meio das duas pistas dos lados sentidos do centro de belo horizonte eu estou descendo lá com a pé andar um pouco aqui a pé porque o ônibus não anda parou não tem como nem mover quase o lugar tão agarrado que está o trânsito olhem pra vocês verem vocês desculpa aí se a imagem estiver ruim que a claridade às vezes a da tela do celular não dá para a gente ver direito mas olha lá em cima do viaduto olha tudo 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 mesmo agarrado a gente quer pedir a vocês que se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe com amigos e amigas ativa o sininho para que vocês possam estar recebendo todas as notificações do canal olhem gente olha o trabalho o pessoal buzinando onde anda buzinar suas fois dava rodando Os pontos estão ficando todos cheios Os ônibus não param É, meu Deus Hoje vai trabalhar, tá difícil Porque vai sair de casa Mesmo que seja de carro, de ônibus Só se você for andar a pé Porque a pé é diferente Como eu tive que descer do ônibus Pra acabar de chegar Eu não sei o motivo da manifestação De eles não Que tá tendo não, mas Mostrando pra vocês aí Como que tá o trânsito Tá cansada A gente precisa de andar, né O tempo que trabalha Não dá pra fazer nenhuma caminhada O tempo que tá em casa Que é descansando Então fica meio bom de casa Pronto, tudo cheio Vou mostrar muito pra vocês Não que Não pode, né Mostrando O ponto de ônibus Tá lotado Os ônibus estão passando E não para O pessoal Porque não tem onde entrar E já tá saindo a estação cheia Até na porta da frente Em pé Todo mundo em pé Um grudado no outro Agora você pensa Nessa epidemia que tá aí Andando um em cima do outro Tendo ônibus Você acha que tá certo Eu creio que não, né Tá lá isso Do viaduto, ó E lá de Betinha fora Tudo cheio de trânsito Tudo assim, ó Tendo ônibus Agora parece que tá melhorando um pouco Gente, ó Tá vendo? Parece que agora começou A liberar um pouco a pisca mais Mas tá tudo assim, ó Fica errado Fica errado, ó Agora já começou a andar mais um pouquinho a marrinha É que precisa ver que tá Livre ainda não Ainda não, né Tá tendo a andar mais um pouquinho E eu vou tá ficando por aqui E Espero que você Se não se esqueça Se inscreva no canal Você que não é inscrito Pra você que tá inscrito Aquele grande abraço Pra você ficar chegando Seja muito bem-vindo E não deixe de ativar o sininho Lá tá recebendo todas as notificações do canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser